E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Bora fazer mais um por dentro da garagem Fazer mais um por dentro da garagem aqui, rapidinho, né? Com quem hoje? Sabre Uma sabre Bom Vai aí embaixo nos comentários, galera E me sugere Sugere aí pra mim um nome Um apelido Eu já tenho um aqui em mente, né? Eu já tenho um aqui em mente E... Tô querendo colocar ele Acho que não vai nem precisar tirar isso aqui, não Precisa não Já tenho um aqui em mente Mas eu quero ver o que vocês pensam Olha pra ela E dá um apelido pra ela Pra ela, não Pra... Sabre é ele, né? Ronda ele Acho que é ele Sabre É Deixa eu ver aqui O que é que eu vou precisar De uma chave Estrela Chave estrela Cadê as paradas aqui? Aqui O que é que eu vou instalar? É isso aqui que eu vou instalar Que é pra... Bateria Dar uma carga na bateria Cadê aqui o... Zip tight Zip tight Está o meu irmão Que bagunça, bicho Eu não tenho coragem De ajeitar Pelo amor de Deus, velho Eu tenho que ajeitar isso aqui Vamos parar com essa putaria E ajeitar essa porra Pense num cara preguiçoso É nada, velho Chego cansado do trabalho Apesar que esses dias Todinho fiquei em casa A gente diz aí Deixa eu ver quem está me ligando A madame Só um momento Tá, tchau Bom, a madame me ligando Ok Vamos lá Voltando pro vídeo Vamos instalar isso aqui hoje Porque é o seguinte Às vezes a gente precisa De uma carga, né E... Eu vou colocar aqui mesmo Assim, bem facinho Colocar logo O positivo Deixa eu ver como é que eu coloco aqui Pra não ficar Enrolando Pra que lado é que eu vou colocar Isso Isso, meu irmão O bicho fica apertado, hein É simples É um por dentro da garagem Rapidinho Só pra vocês Não quero fazer aqueles por dentro da garagem Extremo Grande Que dá Até nos nervos Ah, vê que por que não tá pegando Bicho Coisa tão simples Meu irmão Coisa tão simples Aí a Honda A Honda A Honda Realmente Ela não facilita a vida da pessoa Não Ela Ela fode com o cara Porque é uma coisa tão simples Bicho Um parafuso na bateria Colocar um parafuso na bateria A Honda Pega Bota a bateria Numa posição Que o cara Não consegue Fazer mais nada Pronto Consegui Fixar A porca Que tá com a dificuldade Agora a dificuldade É encaixar ela ali Não tem um acesso Cara Entendeu? Não tem um acesso legal Pra Espaço A Honda Realmente Bicho É só no Brasil Viu cara É só no Brasil Que vocês gostam Da Honda E a Honda Não tem Ela é Complicadíssima Ninguém gosta De mexer com a Honda Aqui nos Estados Unidos Pra você ter ideia Quase não tem Honda Nos Estados Unidos Não sou Não é porque Eu tô falando De boca pra fora Não É porque realmente A bichinha É ruim de tangível Nenhum mecânico Especialista Daqui Ninguém Ninguém gosta De mexer Com Com ela Porque É tudo Complicadíssima Tudo é chato De mexer Entendeu? É isso aqui Pronto Finalizado Finalizei aqui Agora Deixa eu Tampar Deixar tudo Organizado Pronto Aqui Eu vou Prender Aqui Vai ficar solto Porque Fica dentro Da tampa Então Eu vou enrolar Assim Porque fica Dentro da tampa Tem que ter A tampa Toda vez Que for Plugar Né Então Deixar assim Beleza Fazer o teste Tem que fazer Pra saber Realmente Se tá Passando a corrente Doze Setenta e seis Tá bom Tá bom Beleza De creusa Ótimo Bom Mais um Por dentro Da garagem Finalizada Aqui Com a Sabre Simples Simples Beleza Galera Não tem Pantinho E Quero fazer Um agradecimento Aqui De novo Né Eu postei Um vídeo Aí agora Pouco Agora Pouco Tem um Tem um Tem um Vídeo Pra trás Aí Dois Vídeo Pra trás Do Elias Alexandre Ele faz Mini Miniaturas De moto De carro Capacete Então galera Se vocês quiserem Encomendar Alguma coisa Com Elias Entra no meu Facebook Ele tá lá Elias Alexandre O famoso Canhão Ele é Ex-piloto De Ele é Ex-piloto De Nascau De Opala Né Das antigas Lá Que a gente Corria Brincava Muito Lá no Não esquece Deixar Deixar o like A moto Que ele fez Aqui Da Bububi Ali E o Carrão Aqui A Van Que ele fez Pra mim Capacete Ali Então Fica Fica Aquele Abraço Pra vocês E valeu Até o próximo Vídeo Até mais Tchau